Olá, espero que se encontrem bem. Se gostarem deste conteúdo, partilhem e comentem. Obrigada! Miquel Carreira, Laura Figueiredo e principalmente a pequena Beatriz estão a viver dias de sonhos em Paris. A aproveitar umas férias em Paris, o casal aproveitou para fazer a concretização do sonho da filha e levaram-na à Disneyland Paris. Na conta oficial do Instagram, tanto a empresária como o cantor têm partilhado várias imagens da viagem em família. Ontem, 21 de Março, o casal mostrou o momento em que a pequena Beatriz assistiu, entusiasmada, à parada da Disney. Veja agora o vídeo com imagens partilhadas por Miquel e Laura Figueiredo. Muito obrigada por assistir! Bom dia! Como vão todos? Boa segunda-feira! Um dia bonito aqui em Paris, mas já vos mostra onde é que é. Beijo até já! Bom dia, alegria! Vocês têm inveja, mas vocês falam todos já igualzinho a mim. Tudo joia! Tudo joia! Dia linda em Paris! Minhas gatas, garotas! Tchucas gostosas do meu coração! Beijo! Beijo, beijo, beijo! Quê? Já mudámos de transporte, né? Vamos que vamos! Vamos, chegamos! Vamos, chegamos! Onde é que chegámos? Onde é que chegámos? À Disney! À Disney! Então, está a gostar? Minha amor, precisa de olhar, 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 olhar... Olha, por isso aqui eu estou com as tuas orelhas da Minnie? Pesada, pesada! É muito pesada! Alguém escolheu as maiores orelhas! Com o unicórnio e tudo, e acabou a mamãe. Mas vou partilhar aqui uma coisa convosco. Eu sempre espinei com umas orelhas destas da Minnie e nunca tive coragem de comprar. Foi desta vez. Comprei para a Ninja e sobrou para mim.